E aí, pessoal, como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Samir. Eu acho que no canal Decifrando Exatas vou pegar duas questões relacionadas à geometria plana numa circunferência, seriam os ângulos. Então, você que já está estudando essa matéria, abre seu coraçãozinho comigo aqui e vamos entender a matemática. Bora! Ah, trouxe essas duas questões aqui para vocês já pensando que vocês já têm pelo menos um pouco de noção em relação ao ângulo central ângulo inscrito, ângulo excêntrico, interior e exterior aqui na circunferência. Então, aqui na questão, eu vou explicando o que é um ângulo central, inscrito, exterior, interior e exterior. Então, vamos lá. Determine o valor de x, correto? Ah, ele me deu uma circunferência grandona aqui, bonitona e uma pequenininha, correto? Samir, vamos olhar se a circunferência é menor aqui, correto? Eu sei que essa circunferência tem 200 graus. Esse arco aqui, daqui até aqui, tem 200 graus, né? Mas para a gente dar uma volta completa, quantos graus que a gente precisa? A gente precisa, lá na trigonometria, o quê? Dando o arco completo, 360 graus, correto? Se aqui eu tenho 200, aqui eu tenho que ter quantos, Samir? Aqui eu tenho que ter o que falta para chegar a 360, que é 160, que é 160, correto? Aí a gente vai olhar esse ângulo aqui agora. Lembrando lá, na geometria plana, que esse ângulo aqui é um ângulo excêntrico exterior, porque ele está fora da circunferência, correto? E como que a gente calcula esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de Y? Um ângulo Y, correto? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse ângulo, bonitão aqui, Y, vai ser igual a quem? O ângulo excêntrico exterior, a gente vai pegar 200 menos 160, sempre vai ser assim, 200 menos 160, isso dividido para 2. Quanto que é 200 menos 160? Eu sei que 6 para chegar a 10 vale 4, então 200 menos 160 vale 40. E quanto que é 40 dividido para 2? 40 dividido para 2 é 20. Olha que legal. Eu sei que esse ângulo aqui, que eu chamei ele de Y, vale 20 graus. Então, 20, 20 graus, correto? Já sei que esse ângulo vale 20. Agora, olha só, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui é um ângulo externo interior. Como que a gente calcula esse ângulo externo interior? A gente vai pegar esse ângulo, esse arco mais esse arco, dividido para 2. É igual ao ângulo excêntrico exterior. Porém, com o todo, todavia, entretanto, senão, o ângulo excêntrico exterior vai ser diferente em uma coisa, o sinal aqui. Quando a gente tem um ângulo excêntrico exterior, a gente vai pegar o ângulo menos os dois arcos, dividido para 2. E quando a gente tem um ângulo excêntrico interior, a gente vai pegar o ângulo de dentro com os arcos, com a soma dos arcos, dividido por 2. Então, vamos tentar desvendar essa questão aqui. Olha só que legal. Está vendo que eu achei esse ângulo excêntrico, exterior dessa circunferência, mas se a gente for olhar esse ângulo aqui, na circunferência abandona, esse aqui não é um ângulo inscrito? A gente sabe que o ângulo inscrito é metade do ângulo o quê? Central, não é? Então, se eu sei que é metade do ângulo central, então, aqui é 20, aqui é metade. Então, esse arco vai valer quanto? Fala para mim, fala para mim. Estou ouvindo, vai, fala. Isso aí, 40. Então, eu sei que esse arco aqui, daqui até aqui, vale 40 graus. E olha só que coisa mais magnífica possível. Olha só. Aqui, a gente tem um ângulo excêntrico interior, como eu falei. Mas, para a gente poder calcular esse ângulo excêntrico interior, eu preciso de quê? Eu preciso desse valor, desse arco aqui bonitão. Esse arco grande daqui até aqui. E como que a gente vai calcular esse arco? Cara, a matemática é assim, olha só. Se aqui eu tenho um x e eu quero achar esse arco aqui, eu vou chamar ele de quê? De y. Uma coisa linda também. Chamei de y também. Y. Então, como que a gente vai calcular esse arco aqui? Ó, lembra lá comigo. Ângulo excêntrico interior. Então, eu vou pegar o ângulo, que vai ser 70, igual a quanto que é? y mais 40. Não tem como, né? Então, vai ser y mais 40. Isso aqui dividido para 2. Viu a diferença do ângulo excêntrico exterior e do interior? É só o sinal, ó. Coisa linda. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar o 2 multiplicando. Quanto que é 2 vezes 7? 2 vezes 7, Samir? Eu sei que é 14, né? Mas aqui a gente bota o zero. Então, a gente vai ser 140. Está vendo esse mais 40? Vou jogar para o outro lado. Se eu jogo para o outro lado, eu mudo o sinal. Então, vai ser menos 40. Isso aqui é igual a y. y, correto? Quanto que é 140 menos 40? y vale quanto? 140 menos 40 vale 100. Então, eu sei que esse ângulo aqui, que eu chamei ele de y, vale 100 graus. Uma coisa linda. Muito linda, olha. Eu sei que esse ângulo aqui vale... Esse arco, desculpa. Eu sei que esse arco vale 100 graus, correto? E ele quer o seguinte. Ele quer o valor desse arco aqui. Olha que sacada de gênio. Está vendo essa linha aqui? Essa linha? Ela não separa a circunferência no meio? Olha só. No meio, certinho, bonitinho. E eu não falei que uma circunferência total vale 360? Não é? E metade de uma circunferência? É a mesma coisa que 360 dividido por 2. Quanto que é 360 dividido por 2? 180 graus. Então, se eu tenho essa linha aqui separando a circunferência no meio, e aqui eu já tenho 100 graus, e eu sei que é metade, quanto que é esse lado aqui? Aqui eu tenho 100, e aqui eu tenho 80 graus. 80 graus. Logo, eu achei o valor de x que ele pediu. 80 graus. Nossa, Mi, como que você fez isso? Está vendo essa reta? Ela separa, ela divide, né, no caso? Ela divide a circunferência em duas partes. Essa parte aqui e essa parte aqui. Se eu sei que uma circunferência total é 360 graus, então, já que eu tenho 100 aqui, aqui eu tenho que ter 80, porque eu estou dividindo a circunferência em duas partes. Uma tem que ter 180, e a outra tem que ter 180, porque 180 mais 180 é 360. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Outra questão bem legal e bem interessante. Então, vamos lá. Ele falou para determinar o valor de x, e é óbvio, está ali, está escrito ali. Mas, ó, o x está aqui, ó. O que eu falei para vocês? Quando eu tenho uma reta, eu tenho uma reta. Vou até desenhar aqui bonitinho. Eu tenho uma reta. Não é? Aqui, vale quanto? Essa voltinha aqui. Vale quanto, Samir? 180 graus, não é? E essa outra voltinha aqui? 180 graus, não é? Então, 180 mais 180 dá uma circunferência toda, que dá 360 graus, não é? Olha aqui. Olha essa reta. Não está batendo lá em x lá? Não está passando? Então, se eu puxar aqui, isso aqui vale quanto? 180 graus, não é? Mas aqui eu já tenho o valor de x. Então, como que vai ser? Aqui vai ser 180 menos x, porque vai ser essa parte toda aqui, que vale 180 menos a parte do x. correto? Então, vamos lá. Eu já sei que essa parte aqui vale 180 menos x. Aí você vai pensar o seguinte. Olha, Samir, mas aqui embaixo é 145 graus. O que eu vou fazer? A mesma coisa, jovem. Olha só. Aqui eu não tenho uma reta. Eu falei que uma reta a volta tem que dar 180 graus. Então, eu vou traçar aqui. 145, para chegar a 180 graus, a gente vai ter o que aqui? A gente vai ter 35, né? Porque 5 mais 5, 10. 4 mais 3, 7. Mais 1, 8. Aqui, então, vale 35 graus. Sendo que se a gente olhar, esse ângulo aqui é um ângulo inscrito à circunferência. É um ângulo inscrito. E qual a propriedade do ângulo inscrito? Se eu tenho um ângulo inscrito, o arco vai ser... Se eu já tenho um ângulo inscrito, esse arco vai ser o dobro do ângulo inscrito. Então, quanto que é 2 vezes 35? 70 graus, olha. Coisa linda. 70 graus. Então, eu já sei que esse arco aqui todo vale 70 graus, não é? Sendo que a gente tem outra coisa que a gente tem que pensar. Está vendo que... Está vendo essas linhas aqui? Elas formam um ângulo excêntrico exterior. Igual a primeira questão ali, não é? Um ângulo excêntrico exterior. Se aqui eu sei que vale 70 graus, e olha outra sacada de mestre aqui. Olha, aqui eu não tenho uma linha, uma reta, no caso. E ela divide a circunferência em duas partes iguais. Mesmo caso daqui, coisa linda. Se eu sei que divide a circunferência em dois partes iguais, e a circunferência tem 360 graus, então, a cada parte da circunferência, eu tenho que ter 180 graus. Se aqui eu tenho 70 graus, para chegar a 180, eu preciso de quantos graus aqui? Eu preciso de 110 graus. Porque 110 graus mais 70 dá 180 graus. Então, a gente vai ter o seguinte, Samir. Vamos calcular esse 180 menos x pelo ângulo excêntrico exterior. Então, a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pegar 180, que é o ângulo excêntrico exterior, menos x, igual a... Está vendo esse arco aqui? Esse arco aqui e esse arco aqui. Então, vai ser 110 menos 70. Isso aqui dividido para 2. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 180 menos x, igual a... Quanto que é 111 menos 70? Aí você pensa, 7, para chegar a 11, eu preciso de 4. Então, 110 menos 70 é igual a 40. 40 dividido para 2. Não é? Então, vai ficar o quê? Menos x, igual a... Quanto que é 40 dividido para 2? É 20, não é? 20... Vou pegar esse 180 e tacar para o outro lado. Menos 180. Não é? Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, vai ficar como? x é igual a menos 20, mais 180. Quanto que é 180 menos 20? x, então, vai dar 160 graus. Então, eu achei que o valor de x, nesse caso aqui, vale 160 graus. Então, eu vou tentar calcular essa parte aqui. Coisa linda, ó. 180 menos o valor de x, que é 160, vai dar quanto? Vai dar 20 graus aqui, né? Porque 80 para chegar... 80 menos 60 é 20 graus. E aqui vale quanto? Aqui vale 160 graus. Porque uma volta inteira vale 180 graus. Então, pessoal, um vídeo muito produtivo, muito interessante. Então, já dá aquele like, comenta, compartilha, e qualquer dúvida que eu puder tirar, deixa nos comentários, que eu vou comentar aí para o pessoal, tá bom? Então, tamo junto e valeu!